A autorização de uso emergencial para a vacina desenvolvida pela Pfizer e BioNTech nos Estados Unidos contra a Covid-19 foi celebrada pelo presidente americano Donald Trump. No Twitter, pouco depois da aprovação, o republicano comemorou a decisão da Agência Reguladora de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos, a FDA, o equivalente à Anvisa, no Brasil. Trago ótimas notícias. Hoje, nossa nação alcançou um milagre médico. Entregamos uma vacina segura e eficaz em apenas nove meses. Esta é uma das maiores realizações científicas da história. Vai salvar milhões de vidas e logo acabará com a pandemia de uma vez por todas. O presidente reforçou a intenção de vacinar primeiro profissionais de saúde e idosos e agradeceu os esforços de todos os envolvidos no desenvolvimento do imunizante. Estou emocionado em informar que a FDA autorizou a vacina da Pfizer. Demos à Pfizer e a outras empresas uma grande quantidade de dinheiro, esperando que este fosse o resultado, e foi. Em nome do povo americano, gostaria de agradecer a todos os brilhantes cientistas, técnicos, médicos e trabalhadores que tornaram isso possível. Também na sexta-feira, os Estados Unidos registraram um novo recorde de casos de covid-19 em 24 horas, com quase 235 mil contaminações. Segundo a contagem da Universidade Johns Hopkins, nos últimos oito dias, os Estados Unidos registraram mais de 200 mil novas infecções por dia, com exceção do fim de semana. O número de mortos diários ultrapassa 2.400 desde 1º de dezembro, excluindo o último final de semana. Os Estados Unidos são o país mais afetado pela pandemia de covid-19 em todo o mundo, com mais de 15 milhões de infectados e mais de 295 mil óbitos pela doença. O número de mortos de covid-19 em todo o mundo, com mais de 15 milhões de infectados e mais de 295 mil novas infecções.